Ouvir dizer que assim como tudo na vida, as marés também são feitas de ciclos e que estes estão conectados com os ciclos das luas O ciclo das marés são quatro ciclos, a lua cheia, a lua minguante, a quarta minguante, a lua nova e a crescente A lua cheia, momento que o fluxo dos peixes é mais intenso por suas marés altas é ressignificada em misticidades de outras civilizações, vista espiritualmente também como o poder da feminilidade da multiplicação da vida e da sabedoria E por falar em feminilidade, nada melhor do que falar sobre as lutas sociais da maré que se deram principalmente por lideranças e atuações femininas Dona Orozina Vieira, a primeira cria registrada da maré Dizem por aqui que ela, ao sofrer tentativa de remoção de seu barraco, falou que só saia de lá com ordem do presidente E não é que ela conseguiu uma carta de concessão de seu pedido, assinada pelo próprio Getúlio? Marielle Franco, cria de 79 a 2018 Defendeu e apoiou inúmeras causas para mulheres, favelades e LGBTs Mesmo indo para o céu sem querer, plantou sementes de coragem nos corações de um monte de gente Um curso de vestibular, uma rua no Brasil e um jardim em Paris tem o seu nome A maré é um grande mar de representatividades femininas que muitas vezes ficam no anonimato Tipo a minha sogra, viúva há 14 anos e que cuidou dos seus três filhos e uma neta, com a ajuda da sua irmã A lua minguante é conhecida como fase de recolhimento, de desfazimento de coisas Onde algo está diminuindo ou chegando ao fim Mas o fim de algo pode ser um bom motivo para o início Por exemplo, o fim de manter na inércia um sonho grande e começar a colocá-lo em prática Em 2015 a gente assumiu a formação que a gente tem hoje, com a nova cara A gente fez um manifesto, a gente pintou uma pilastra aqui no Pontilhão, pedindo a ajuda da população E aí a gente foi segurando a onda na quadra de futebol, a gente ficou muito tempo na quadra de futebol Como boa maréense que sou, entendi que o poder público numa favela é um conjunto de pessoas Que é formado por um subconjunto de pessoas com propriedade para criar, executar e decidir ideias Essas ideias partem de se ver uma necessidade coletiva, criar uma ideia para ela, executar a ideia Até porque um sonho sem realização é um sonho sem poder E claro, regras que sejam importantes para uma boa convivência e manutenção desse sonho A melhor coisa de não ser do cardume que você pensava é que você procura por novas águas E de repente, você acha Os peixes da lua nova tem velocidade para pescar? É uma boa, entendeu? É isso Os peixes aqui na maré tem que correr mesmo Correr atrás, correr para dar conta, correr para dar certo Nada cai do céu, não é mesmo? Antes de todas as 17 comunidades que formam o complexo hoje Os seus primeiros arquitetos foram trabalhadores de outras obras Vindo de outros estados que se estabeleciam perto do trabalho Mas que, quando chegavam em casa, ao invés de dormir, tinham que construir o barraco Porque ao contrário da obra da Brasil, morar não tinha sido planejado até então A palafita desapareceu na época do projeto Rio Foi o Mário Andreasa, tinha um projeto Rio Aí as palafitas saíram, teve essa urbanização, aterraram Logo depois tinha um projeto da linha vermelha Essa linha vermelha que passa aqui onde a gente está gravando agora Ela foi construída em Pinheiro, a Ilha dos Macacos Era só uma ilha, entendeu? Depois fizeram Pinheiro, fizeram primeiramente a Vila do João João Batista Figueiredo, que era o presidente na época Era o general João Batista de Oliveira Figueiredo Ele chamava-se Inferno Colorido Porque as casas eram tudo coloridas Botaram esse nome, Inferno Colorido É, foram mudanças que trouxeram melhoria significativa na vida das pessoas naquele momento O que foi bom Afinal, as pessoas subiram o primeiro degrau da cidadania A teoria foi tirada do papel e pronto Lá estavam as casas, problema resolvido Mas e aí te pergunto, será? Eu nunca morei em Palafita Mas eu tinha conhecido, eu vivi aqui na Palafita A Palafita era muito precária, não tinha um banheiro O banheiro era um buraco num quartinho A pessoa via água Não tinha saneamento, entendeu? Não tinha, hoje em dia tem mais saneamento Mas tem mais poluição A pessoa não tem um tratamento, não tem uma dragagem Nossos valões não tem como dragar Essa água tinha vida Tinha tainha aqui dentro Tinha peixe Até robalo tinha aqui Entendeu? Era limpo Tomei banho aqui Hoje em dia não tem condição de tomar banho nessa água Você pode pegar uma doença E braba mesmo aqui Entendeu? Pra mim é tudo isso aqui Se, poxa Se isso acabar, pescaria Pra mim acaba Eu só sei fazer isso aqui Entendeu? Como é que vai ser minha vida? Vou fazer o que? Uma amiga bruxa me disse uma vez Que esse é o melhor momento Pra planejar um sonho Ou desejar algo De acordo com ela É a fase que as coisas que desejamos Crescem e tendem a dar certo O primeiro desejo que me veio Foi liberdade E ele casou certinho Com a dualidade de uma favela Cheguei a pensar na quantidade de vezes Que a liberdade é surpreendida E comprometida por perigos imprevisíveis Quando, por exemplo Acontecem pescas foras de época Isso gera desequilíbrios no habitar Até que ponto é possível controlar isso? Ou essa é a natureza da sua realidade? Custo acreditar nisso E mesmo que não seja tão fácil assim Eu resolvi desejar a liberdade do mesmo jeito A liberdade do direito de se aventurar em novas águas De ter acesso à compreensão de como é cada maré De se transformar sempre pra melhor De se expressar De pensar novas realidades E construí-las Mas com certeza Depois de navegar nesses assuntos Viu quanto é preciso mergulhar Sempre mais fundo do que se imagina Porque navegar na maré É não exatamente sinônimo de nadar contra a corrente Mas sim saber usá-la a seu favor Usar o que tiver E fazer da maneira que puder Assim como a maré se fez até agora Uma maré guerreira, festeira Caoticamente calma Simplesmente complexa A maré guerreira, festeira